A gente está agindo em todas as frentes e está crescendo muito. Por isso que eu acho que todas as sementes estão plantadas para a gente seguir no mesmo ritmo. Boa tarde, Elio. Meu nome é Felipe. E a pergunta para ti é o seguinte. Você que estava contando do começo do rolê libertário, da Kombi Libertária, como você vê o tamanho do movimento libertário hoje e como você enxerga para 2022 o poder nosso de libertário como libertários dentro de uma eleição presidencial ou dentro dos nossos estados mesmo? Obrigado, Felipe. Excelente pergunta. Olha, o nosso tamanho já é muito relevante. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda não se deu conta do nosso poder hoje. A gente tem mais poder de influência do que a gente mesmo acredita. Falta um pouco de confiança em nós mesmos. Eu acho que a gente já pode estar liderando muito mais coisas do que está hoje. E claro que a gente tem. Veja bem, o Partido Novo tem oito deputados fantásticos, fazendo um trabalho fantástico no Congresso Nacional. Tem mais, talvez, uns 15 liberais libertários que poderiam se colocar no mesmo tipo de guarda-chuva, que também estão no Congresso, que em Kataguiri é um exemplo, mas tem vários outros, Paulo Martins e outros. Na mídia, o trabalho que o SFL está fazendo em universidade, a gente está agindo em todas as frentes e está crescendo muito. Por isso que eu acho que todas as sementes estão plantadas para a gente seguir no mesmo ritmo. Eu acho que o mais difícil também já tem acontecido, que é tirar essas ideias da inércia. O que acontece no Brasil, Felipe, não acontece em lugar nenhum do mundo. Existem movimentos conservadores que estão ganhando em alguns lugares do mundo, mas não no movimento liberal libertário como existe no Brasil. Algumas pessoas vão falar, ah, mas são as redes sociais. E lá fora não tem rede social? Rede social é amoral, é uma plataforma. O que importa é o que está sendo falado e feito na rede social.